Bom dia, bom dia galera, olha eu aqui mais uma vez galera para apresentar para vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de planta quer saber o nome da planta? Tapoeiraba roxa galera vamos lá para o canal conhecer essa planta galera quero agradecer a todos vocês, valeu galera por estar assistindo meus vídeos, valeu? vamos lá para o canal que eu vou apresentar para vocês mais um vídeo aí vídeo novo viu galera Tapoeiraba roxa é essa planta galera olha a cor dessa planta, que cor mais linda e olha a florzinha dela, uma florzinha muito pequenininha né essa planta galera, ela é uma espécie de planta suculenta também olha que florzinha legal essa planta serve para enfeitar o seu jardim né fazer uma decoração olha não tem uma abelhinha serve também para ser plantada em vaso viu galera ela se dá muito bem é uma planta é uma planta de sol tá e também de sombra mas só que no sol ela costuma dar mais flore do que na sombra eu tenho dela aqui e tenho essa experiência a molhação dessa planta galera eu costumo molhar ela três vezes por semana olha como ela está florida ela aqui está plantada em um canteirozinho né está plantada em um canteirozinho e também tem outra planta mais alta do que ela se você planta uma planta alta na terra ou no vaso você pode plantar essa planta roxa no pé dela que é para cobrir a terra e rapidinho ela vai lastrar viu galera essa planta ela é tão sem vergonha para pegar se você quebrar um galhinho dela né e jogar no terreno não precisa nem você enfiar ela na terra jogar acredita galera que ela vai pegar e tem uma coisa e ela costuma pegar no tempo quente mesmo no verão mesmo não precisa ser inverno não viu galera agora porque é que ela costuma pegar e não morre fácil porque é uma espécie de planta que ela é suculenta tá ela tem bastante líquido no estalo dela e por isso que ela aguenta muito tempo sem estar dentro da terra viu se você passar uma semana ou duas ou três ou até trinta dias sem molhar essa planta pode ter certeza que ela não vai dar muita diferença não viu porque ela é suculenta você pode plantar em vaso na sua jardineira né dentro do seu jardim para fazer uma decoração legal olha isso aqui começando a abrir agora essa flor galera essa planta ela costuma botar flor tá é a parte da noite e no outro dia ela vai assim mais ou menos até nove dez horas da manhã depois ela murcha aí quando for no outro dia ela abre tudo de novo você não vai ver essa planta florida o dia inteiro e principalmente não verão viu galera olha quantos palmes essa daqui tem uns cinquenta centímetros esse talo ela cresce bastante né olha as florzinhas muito pequenininha ela tá bastante florida galera também onde ela tá plantada tem uma boa terra adubada ela não tá plantada aqui ela tá numa meia sombra viu galera numa meia sombra aqui no condomínio olha que florzinha linda roxinha é uma flor roxa e tem uns pendãozinhos bem pequenininhos no meio amarelo cada planta tem o seu tem as suas flores diferentes né galera e aqui no condomínio tem muita dela viu tem bastante dela por tudo quanto é lugar espalhado por aí olha pra ver como ela tá de flor que nem eu falei galera você planta uma planta alta num vaso aí você arruma umas galinhas dessa aí você enfia naquele vaso ali na onde tá mostrando a terra galera rapidinho ela vai cobrir aquela terra e vai ficar bem enfeitado o seu vaso viu dependendo da planta que você tiver ela vai ficar bem enfeitada naquele vaso ela vai fechar rapidinho porque essa planta é muito sem vergonha viu essa planta galera tapoeraba roxa ela também tem um nome também de coração roxo é rapaz ela tem outros nomes também galera que eu não lembro agora viu ela tem vários nomes essa planta galera ela é muito resistente muito resistente ela serve para fazer decoração aí no jardim aí você vê essa planta aí muito é em shop galera em shop você vê muito ela é em vaso é plantada em vaso é linda muito linda a terra também pode ser ruim galera se você plantar ela não vai dar muita diferença não viu não vai dar muita diferença não porque ela em rama mesmo ela gosta mesmo não tem tempo ruim essa planta para você plantar ela não precisa botar raizador não precisa botar ela na água para raizar não não precisa porque ela já é uma planta suculenta se você tirar os galhos dela o ramo dela plantar ela vai pegar galera ela vai pegar sim você que não gosta de molhar a planta né que não gosta de cuidar de muita planta tá aí uma planta uma excelente planta aí tá que nem eu falei ela aguenta uma semana aguenta duas aguenta três trinta dias sem molhar e ela não mostra muita diferença não viu porque ela já tem líquido dentro dos talos dela ela já existe isso a gente molha porque a gente que gosta de planta molha eu no meu caso eu molho duas vezes por semana às vezes três tá mas também se eu não quiser molhar três vezes eu posso molhar duas vezes ou uma vez não vai ter problema olha pra aí como é que ela é frouxinha mais linda a folha dela galera é uma folhazinha é tipo assim é peludinha né peluda essa planta ela ela muda também galera as folhas dela dependendo do lugar que ela tiver plantada viu se ela tiver plantado no sol pleno a folha dela é uma cor se ela tiver plantado em meia sombra numa sombra claro é outra coisa e se ela plantado totalmente sombra é outra cor diferente tá galera no caso dessa aqui mesmo olha a cor dela é uma meia sombra se eu pego essa planta pronto ela num sol pleno mesmo ela fica bem vermelhinha a folha e se eu planto ela numa sombra total ela vai ficar bem escura um roxo escuro escuro mesmo tá galera tem isso aí eu gosto de plantar ela botar numa meia sombra né porque uma boa claridade porque eu sei que ali é um lugar pra ela é muito bom muito bom essa planta ela cresce muito rápido ela não demora crescer não muito rápido mesmo quando você esperar que não ela já tem muda já entendeu na hora que ela pega na terra já vai pegando já soltando muda aquela mudinha pequenininha já vai soltando então então é uma planta muito rápida galera é uma planta baixa né que ela não cresce muito ela só os talos crescem mas ela não fica em pé ela sempre é deitada no chão aquela forragem né sempre cobrindo a terra e eu acho que é isso que dá essa lindeza dela sabia ela aqui tá numa parelhezinha baixinha de cinquenta centímetros né mas ela fica descendo o rame pra baixo é muito linda essa planta é show eu também tenho dela lá em cima também plantada no vaso é a coisa mais linda ela também tá começando florir agora viu galera é isso aí galera tá terminando o vídeo valeu se você tá gostando do vídeo se inscreva aí deixa seu like e ativa o sininho valeu galera tchau tchau um abraço e até a próxima fica com Deus galera tchau tchau